Música Meus rompones, dia de passeio hoje, vou levar vocês em lugares especiais, trazer conteúdo para vocês, meu dia livre e eu vou aí. Vou mostrar coisas lindas para vocês, tá? Beijo no cheiro no coração de todos vocês. Bombones, olha que coisas mais bonitas, essas pulseiras, gente, eu tenho delas também, olha. Olha o glamour desse colar, pessoal. Olha que coisa mais linda, gente, não sou o cara essas coisas não, hein? Essas coisinhas assim, eu gosto muito, eu não sou muito chegada em relógio, essas coisas não, mas olha, dá uma olhadinha nessas pulseirinhas, gente. Olha que coisas mais bonita. Ai, gente, esse colar, me apaixonei por ele, olha. Que coisa linda, gente, meia lua. Linda, né? Olha essa pulseirinha aqui, gente, que é uma cobrinha, toda de pedrinha e tem duas esmeraldas no olho. É joia, hein, gente? Olha. Olha que maravilhoso, gente. Aqui tem uns design, uns desenhos de joias muito bonitos. Gargantilha, pra todos os gostos. Olha, pessoal, que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Os cristais também eu gosto, hein, gente. Olha as bolsas. Ai, meu Deus do céu. É que essa loja, eu acho que deixa qualquer mulher louca, né, da cabeça. Fala, meu Deus do céu. Eu quero comprar os abajus, gente. Os abajus, que coisa mais linda, pessoal. Olha. Tem abajus, tem pulseirinhas, tem de tudo aqui, gente. Maravilhoso, né? Que a Tócia é um lugar maravilhoso pra comprar, gente. Mais um banho de lojinha pra vocês, gente. Essas são as carteiras, olha. Olha essas lâmpadas. Essas são lâmpadas de água, né? De água com... Eles têm um nome, né? Eles chamam de... Deixa eu ver. Lâmpada de lava, né? Eu adoro essas lâmpadas, né? Muita coisa legal aqui, gente, pra ser comprada, olha. Muita coisa. São tendas, né? Essa é uma loja só de bolsos. Muito bonitas, olha. É a... Ela tem esse nome, olha. Só tem bolsas, mochilas. É um montão de coisas, né? Pra você comprar. Carteiras. Tem muita coisa legal, né? A calçadônia. A calçadônia, gente. Só tem meia fina aqui, olha. E artículos de primeiríssima qualidade. Coisa bonita. Olha, por exemplo, essas calças compridas. Elas são assim, bem verãozinho, né? Olha, tem de várias cores. Elas ficam muito moldeadas, muito bonitinhas no corpo, né? Mas aquela coisa, né, pessoal? Isso vai dar elegância, né? De cada um, do gosto de cada um. Olha a verde, gente. Porque o verde é uma cor que eu gosto, hein? Olha. São várias... É que aqui em Atocha tem muitas lojas, pessoal. Muitas lojas pra fazer compra. Muitas lojas pra muita coisa, hein? Aqui é como se fosse uma farmácia de... Que vende ervas medicinais, né? Aquelas farmácias da moda antiga, né? Aqui também, olha. É uma banca de revista. Mas só que é uma banca de revista... Vamos... Ao estilo, eu diria, que europeu, né, pessoal? Então, essa é a estação de Atocha, gente. É uma estação que aporta milhões de viajeiros todo santo dia. Milhões, pessoal. Aqui tem os trens de alta velocidade, os trens ave e os trens de alta velocidade. Tem um jardim aqui dentro de Atocha com 7 mil plantas invernadas, gente. De 400 espécies, justamente por causa do trem de alta velocidade, hein, pessoal? Então, o que que acontece? Acontece que é um invernadeiro. Então, essas plantas estão aí e é... Vamos, mais de 400 qualidade de planta. De Ásia, de América, de todos os lugares. Olha essa loja que legal, gente. Olha. Olha esse tipo de blusinha pro verão. Tá chegando o verão, pessoal. Tá chegando o verão e é maravilhoso, né? É maravilhoso. Quando chega o verão e você possa usar essas peças, assim, mais... Mais... Hum... Veraneiga. Olha os vestidos lá, gente. Aqueles vestidos. É o que eu gosto, né? Bem saçaioca, né? Maravilhoso, né, pessoal? Então, meus bombones. Aqui em Atocha. Maravilhosa, né? Essa Atocha aqui. Cheia de coisa positiva, né? Olha, tem muitos restaurantes aqui. Gastronomia maravilhosa, né? Tem coisas muito boas aqui, coisas muito lindas, né? Então, eu vou mostrar pra vocês esse jardim maravilhoso, né? Com tantas plantas, tantas coisas bonitas. Pra vocês verem, gente, dentro da estação de Atocha, gente. É um lugar bonito. É um lugar aconchegante. É um lugar que vocês vão deslumbrar. Olha isso, pessoal. São plantas e jardins, né? O pessoal tá aqui esperando o trem deles, né? É um lugar que tem muito verde. São plantas tropicais. Por quê? Porque aqui dentro de Atocha funciona como um invernadeiro, né? Então, são mais de 400 qualidades de plantas que tá aqui dentro de Atocha. Olha, essa é a estação de Atocha. Então, são mais de 400 qualidades de plantas aqui dentro de Ásia, de América, de muitos lugares do mundo, gente. Olha, por exemplo, essa eu não saberia falar que nome tem essa árvore, né? Mas é muita planta, gente. Olha que coisa linda. Isso daqui deve ser o tal Comigo Ninguém Pode do Brasil, né? Mas só que aqui é gigante. Isso deve ser da Ásia, não deve ser do Brasil, não. Porque é totalmente gigante. Olha o tamanho das folhas dela, olha. Parece um guarda-chuva, meu Deus do céu. Olha, eu vou virar pra vocês verem o debaixo dela. Olha aí o debaixo dela, gente. O tamanho da folha, olha. Pra vocês terem uma noção. É o debaixo dela. Então, esse é um jardim imenso. Aqui você pode sentar pra conversar, né? Tem guarda de seguridade. Tem todo mundo observando, né? Quer dizer, tem câmera de seguridade. Então, perigo, perigo não tem não, né, gente? Isso é Atocha. Atocha é maravilhosa, né, pessoal? Olha, muito gostoso mesmo. Então, eu tô aproveitando esse domingo pra mostrar esse paraíso pra vocês, que está aqui dentro de Madrid. E é uma estação, gente, que ela foi fundada em 1851. Foi levantado esses cimentos, né? De tijolo, vidro e ferro, né? Que maravilha, né? Então, é isso, gente. Esse é Atocha. Atocha é maravilhosa. E aonde você vai, tem verde. Esses são os jardins de Atocha, né? É uma coisa realmente impressionante. É que impressiona bastante. É magnífica. E eu vejo, desde logo, vamos... Uma espécie de paraíso. Uma espécie de paraíso. É muito bonito, pessoal. Isso, quando vocês vierem em Madrid, não deixem de visitar, claro. Vocês têm que visitar, vocês têm que conhecer, né? Tudo isso aqui é muito bonito. Sabe? Isso também vai do gosto de cada um, né? Tem gente que não gosta de planta, mas no meu caso, eu adoro plantas, né? Meus anjinhos. Então, a partir disso, tem muita cafeteria por aqui, né? Tem muitos restaurantes. E isso é Atocha. E é uma estação, gente. É uma estação, simplesmente uma estação onde saem os trens de alta velocidade, né? Então, eu vejo, vamos, coisas maravilhosas aqui dentro. Agora, pessoal, como vocês viram Atocha e viram essa maravilha que é, o que a gente vai fazer? A gente vai para um outro lugar, que agora já vou mostrar coisas maravilhosas para vocês também. Dentro dessa cidade minha, que eu tanto amo. E levo mais de 30 anos vivendo aqui dentro, né? Isso é verdadeiramente maravilhoso. Uma vista daqui de cima, do andar de cima, né? Uma vista prévia desse jardim imenso. Um jardim romântico, né? Olha, uma vista prévia de tudo aqui, de cima, né? O panorama. Mas é imenso, né, gente? Aquela coisa que está saída dos trens e tudo isso, né? É uma estação linda. Linda. Aquela coisa fundada em 1851, né? Cimento, ferro e vidro. E ela está aí, gente, em pé e toda bonita. Às vezes passa por umas reformas maravilhosas, né? De restauração. Mas é isso. Isso é Atocha, pessoal. Isso é Atocha. Atocha, onde eu praticamente desembarco todos os dias para vir trabalhar, né? E pegar conexão com outros trens para chegar até no meu trabalho, né? Olha, isso é uma maravilha, né, gente? Isso é delicioso. Muita gente na fila, mas só que eu estou indo para sair daqui para ir praticamente para outro lugar. E aí eu estou subindo as automáticas para filmar ainda Atocha mais de cima, no terceiro andar. Olha, gente, daqui do alto, pessoal. Olha isso, que beleza, gente. Olha esse monumento, pessoal. Que monumento mais bonito. Gente, olha, olha. Olha ele aqui. Maravilhoso, né? Só que não põe nem sequer o nome. Mas é muito linda Atocha, gente. Olha. Olha que bonita, pessoal. Essa é a estação de Atocha. Olha. Com essas plantas tropicais, porque Atocha funciona como um bernadeiro, né? Ela é como um bernadeiro, um verdadeiro, bernadeiro. Gente, eu não sei se eu estou falando português ou espanhol, porque eu estou escutando espanhol. Mas às vezes, desculpa, tá? Se eu estou falando espanhol, tá? Mas eu às vezes penso que eu estou falando até em espanhol, tá bom, gente? Vamos para lá. Vamos fazer coisinhas gostosas. Então, pessoal. Essa praticamente é uma das estações mais importantes do país, né? Que é Atocha. Eu vou ampliar para vocês verem. Olha. É uma das principais do país, hein? Do país, gente. Aqui estão os estacionamentos de Atocha. Então, é uma das principais estações do país fundada em 1851, pessoal. Sabe? E é maravilhoso, né, gente? É maravilhoso. Aqui está praticamente o centro de Atocha. Vocês podem observar aqui também. Você pode ver daqui de cima. Tudo isso é Atocha, gente. Tudo é Atocha. Eu trabalhei também muitos anos por aqui, perto, né? Num restaurante aqui perto. Então, hoje eu decidi mostrar para vocês Atocha. Que é maravilhosa, né? Maravilhosa. Mas mais coisa vem pela frente, hein, pessoal? Assim que vai aguardando aí, olha. Isso é Madrid, gente. Isso é Madrid. Olha isso. Olha. Olha que maravilha. Os edifícios. Madrid é glamour, gente. É uma cidade glamourosa.